Música Com tua mão, segura bem a minha Pois eu tão fraco sou o salvador E não me atrevo a dar nenhum só passo Sem teu amparo, meu Jesus Senhor Com tua mão, segura bem a minha E mais e mais unido a ti, Jesus Outras em mim, que nunca me desvi De ti, Senhor, a minha vida em luz Com tua mão, segura bem a minha E pelo mundo alegre seguirei Mesmo que as sombras caem mais escuras Teu rosto vendo, nada temerei E se chegar à beira desse rio E tu por mim quiseste atravessar Com tua mão, segura bem a minha E sobre a morte eu vejo triunfar Quando voltares, esses céus rompendo Segura bem a minha mão, Senhor E meu Jesus, ó, leva-me contigo Para onde eu vou, se teu eterno amor E meu Jesus, ó, leva-me contigo 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 E meu Jesus, ó, leva-me contigo